O equipamento a ser estudado tem, em sua maioria, circuitos e placas eletrônicas. Desta forma, é necessário que, neste curso, o aluno aprenda eletrônica analógica de potência reversa e digital. No nosso caso aqui, seria eletrônica geral. Vamos dar um apanhado em sua totalidade. Adotamos essa apostilha, esse livro, desta editora, pela facilidade didática a qual a mesma tem e pelas explicações sem o uso de termos técnicos muito ferrônios. Estarei explicando, através de videoaula, o do ônibus e o andar da carruagem em termos deste material didático. Portanto, esta é a capa inicial. Faça o download do material de apoio. Execute os exercícios. Esta daqui não seria bem uma videoaula, mas sim uma apresentação do conteúdo a ser estudado. Portanto, visualizem todo este conteúdo. Criem em sua pasta no Windows Explorer, pastas e subpastas pertinentes a esta matéria. Que tenham todos uma boa videoaula. Eletrônica Sumário ou índice geral Sobre este livro, no nosso caso, adotado. O que é a eletrônica? Sobre a corrente elétrica Criando circuitos Controlando a corrente Observando os resistores Pesquisando a eletrônica Armazenando a carga elétrica Simbolos e diagramas Introduzindo o transistor Transistores em circuitos Desistores especiais Mais sobretensão Mais sobretensão Divisores de tensão Divisores de tensão Colocando em circuitos correntes mais fortes Circuitos com dois transistores Eletrônica digital Amplificadores Mais circuitos digitais Amplificadores Amplificadores Sobre o chip A história da eletrônica Testando e projetando circuitos Testando e projetando circuitos Código de cores Um programa do computador O que comprar? Como soldar? Preparando a placa Para experiências Palavras usadas em eletrônica Diagramas de circuitos E respostas para os problemas propostos Verificação e correção de falhas E por final O índice analítico